O Schematic View do Trismax nos permite ver todos os objetos em cena, seus parâmetros, seus modificadores, space warps, lights, etc. Vamos em Graph Editors, selecione New Schematic View, Maximize. No momento, no nosso display, vamos querer ver apenas os modificadores. Mark Modify Stack. Também vamos marcar Material. Os nossos objetos estão agrupados por cédulas. Essas cédulas são chamadas de Notas. Vá no cilindro e aplique o modificador Band. Vá no Schematic View. Perceba que nosso cilindro agora está com três cédulas. Essas cédulas possuem o Modify Object e dentro do Modify Object está o Band. Podemos ainda copiar o modificador Band para a nossa box ou para o nosso tubo. Para isso, vá em Connect, selecione Band e arraste até a box. Você pode copiar, mover ou instanciar. Vamos criar uma cópia. Perceba que o efeito Band se aplicou à nossa box. Em nossa box, aplique o efeito Twist. Agora, vamos em Schematic View. Perceba que a nossa box tem os modificadores Twist e Band. Nós podemos clicar e arrastar para o mesmo objeto. Para isso, pegue Band e arraste para a box. Selecione mover. Perceba que o efeito tornou de outra maneira. Vamos observar o mesmo efeito neste outro tubo. Vamos em Schematic View. Vamos fechar. Todas as Schematic View estão abertas. Em Display, Mark, Modify, Stack e Materials. Perceba que o nosso tubo não tem nenhum modificador. Vamos em Connect e arrastar o modificador Band para tubo. Vamos criar uma cópia. E o modificador Twist para cubo. E vamos criar outra cópia e clicar em OK. Minimize. Veja o efeito em nosso tubo. Agora, vamos abrir nosso Schematic View minimizado. E vamos clicar e arrastar o nosso Band para o tubo novamente. Para invertermos a ordem. Vamos clicar em Move. Vamos minimizar a cena. Perceba que o efeito do nosso tubo tornou a modo diferente. Onde foi dada prioridade primeiro ao modificador Band. Em Twist de Box podemos diminuir a torção desta Box. Tornar mais harmônico a sua torção. Em Schematic View. Podemos em Box dar prioridade para Twist em vez de Band. Pressione mover e clique em OK. Veja que o efeito tornou a ser diferente mais uma vez nesta Box. O que é tudo? Vamos lá. Não é Pressione? Existe isso? Não é Pressione? Não. Não.